Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui estamos nós, estou em Vianocastel, vim aqui às caixas, vai ser um dia dedicado ao geocaching, vamos fazer uma letter, uma letter é como se fosse uma caixa em modo história, estamos à procura do primeiro ponto, e depois a partir daí temos que seguir vários pontos, que vai ter o container final. Vamos ter para aí 3 a 4 pontos, vou-vos mostrar esta caixa, espero que gostem, like-me no vídeo, e vocês, bem-vindos a todos. Estamos à procura, o primeiro ponto, mas não está fácil, não estamos a conseguir encontrar nada, vamos continuar a tentar, se não der, vamos seguir o trino mesmo, Agora, vamos ter a сегодня, vamos ter a seguinteução. Vamos começar. Estamos neste momento a seguir o trilho Se o colega é uma besteira ou uma gruta foi o que vimos aqui nas imagens Não está fácil chegar lá cima, não encontramos nenhuma pista sequer, estamos basicamente à sorte, não facilita então as pistas para começar o procurso, tivemos a procura não encontramos estamos só a seguir o trilho e espero que bater a gruta porque sei que é o ponto final que eu vi aqui nos comentários e assim conseguimos concluir esta letra Estou aqui neste momento pronto para entrar na gruta, aqui está a entrada, não sei se conseguimos vergonha E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pensei que ele ia-me ferrar, do nada se eu tinha medo que ele me atacasse ou assim.